Tem gente que merece Com um aperto de mão E quando chega o Natal Ganha o violão Para estudar E para celebrar O rei Nosso rei O rei chegou Olha o rei aí Da raiz de Davi Da tribo de Judá Do Poço de Jacó Da Rosa de Saró Eis o nosso rei O nosso rei O rei chegou Olha o rei aí Da raiz de Davi Da tribo de Judá Do Poço de Jacó Da Rosa de Saró Eis o nosso rei Comida É bom foi a tua luta Mata o rei A força bruta Olha o nosso rei aí Da raiz de Davi Da raiz de Davi Da tribo de Judá Do Poço de Jacó Da Rosa de Saró És tu o nosso rei Mais uma vez Meu seco foi derrotado Meu seco foi Meu seco foi derrotado Meu seco foi Meu seco foi Meu seco foi Meu seco foi O nosso rei, o rei chegou, olha o rei aí, da raiz de Davi, da templo de Judá, do poço de Jacó, da rosa de Saró, és tu o nosso rei. O nosso rei, o nosso rei. O nosso rei, o nosso rei. Tem gente que merece um aperto de mão. E quando chega o Natal, ganha o violão. Para estudar e para celebrar. O rei, o nosso rei. O rei chegou, olha o rei aí, da raiz de Davi, da tribo de Judá, do poço de Jacó, da rosa de Saró. O nosso rei, o nosso rei. O nosso rei, o nosso rei. Coitidinha. O nosso rei. O nosso rei. Obrigado.